Música Opa ai galera Fazendo esse vídeo aqui um pouco diferente Pra poder estar falando Algumas dúvidas que eu tinha referente a esse jogo maravilhoso Chegou ontem, já dei uma testada nele Então isso aqui não é nada de um box Nem nada, não só falar ai Sobre o que eu achei dos Componentes Então assim, a qualidade cara Do jogo É muito boa O acabamento dele Sim, é o melhor Acabamento que eu vi De todos os board game que eu tenho Que é o mais top A questão das miniaturas Ficou bem top Elas É... Uma dúvida que eu tinha É em relação a questão do tamanho Porra, que tamanho que é Porque a gente vê no vídeo assim A gente não tem muita noção Porra, qual que é o tamanho dela e tal Como é que ela é Então, nesse vídeo aqui que eu estou fazendo Eu vou estar pegando uma do Zombicide Colocando lado a lado ali A gente vê que a altura A proporção Da miniatura do Nemez É quase ali uma do Zombicide mesmo Então Fica mais ou menos a mesma coisa Você que era uma dúvida que eu tinha Não vi ninguém comentando Então só coloca nessa curiosidade aí Agora a questão dos aliens, cara Eu achei que... Só a minha opinião, né? Eu achei que... A proporção deles Em relação aos personagens Eu achei muito grande, bicho Olha aqui Muito grande Então, por exemplo Não sei Imagina Uma luta Desse bicho Com um carinho Desse aqui Um golpe Só já corta a cabeça do cara Então, não sei Eu acho que as miniaturas Dos... Dos sobreviventes Poderia ser um pouco maior Eu não sei Mas é muito... Olha aqui Afiado Tudo Imagina uma dessa aqui Que seja um desse bicho aqui Uma só já corta o cara no meio Então uma só já Dando crítico já Esse cara aqui Pra poder Se fosse um jogo de RPG O dano desse cara aqui Ia ser calculado Num D20 O desse aqui Ia ser calculado num D6 Tá doido Olha aqui As armas desse bicho aqui, cara Então é Beleza Então esse aqui Pelo menos é lento, né? Dá pra esse aqui sair correndo E meter o pipoco nesse Mas e esse aqui? Esse aqui Olha aqui, cara Deus do céu O cara bate no joelho ali O bicho nem tá todo Reto, né? Ele tá meio com a coluna toda Mas é Proporção aí Eu achei um pouco estranho Os tiles dos Dos espaços Eu achei bem boa A qualidade Dos tiles Tá bem bonito É Deixa eu ver aqui O que mais As cartas, bicho Porra As melhores cartas Que eu já vi, cara Sério mesmo As melhores cartas Que eu já vi Em todos os board games Que eu tenho Esse board game Aqui, cara É Quase que ele ficou Meu top 1, tá? Quase que ele conseguiu Assumir o lugar Do Mage Knight Só não pegou Por causa do modo solo dele Que não é emocionante Igual é do Mage Knight, tá? Porque o Mage Knight lá Ele Tem o O modo solo Que você Tem toda aquela empolgação Ali Do desconhecido E tal É muito top Bem RPG solo mesmo E esse aqui Eu não senti Muita empolgação Assim Apesar de ser legal O modo solo Esse jogo aqui Ele é feito Pra ser jogado Com várias pessoas Porque você tem No modo solo dele Você tem várias certezas, né? Então você Acabou de chegar ali No motor Ali Viu que o motor Tá estragado Ou tá funcionando Então você tem certeza Que ele vai estar Daquela maneira Até o final do jogo Já no jogo Jogando com várias pessoas Você viu Como é que tá o motor E Depois outra pessoa Passou lá Você não tem certeza Se a pessoa mexeu Se ela deixou Como é que tava Então você tem Várias incertezas E isso deixa o jogo Muito top Agora no jogo É No jogo solo Você só vai passando E vendo E deixando da maneira Que você quer E então você tem Muitas certezas Ali no jogo solo Você não tem Nenhuma incerteza A única incerteza Você tem Na hora de comprar As cartas de evento Não é igual Eu joguei um jogo Com a carta de evento Fez a nave explodir E mais ou menos isso Então é mais sorte Mas É só isso assim Então esse que é O meu top Tá no Top 10 ali Lógico Na posição 2 Atrás do Mage Knight Então Achei que ele Ocuparia a posição Do Mage Knight Mas não Ocupou Tá Mage Knight ainda É meu top 1 Deixa eu ver Deixa eu ver Os tokens São bem legais Tá De Todos os tokens É Tokens de Barulho Tá Eles são bem legais Ali Bem feito Tokens de Marcação De algum status Alguma coisa Esse token Esse token Esse token Me lembra muito Os tokens Do Do Deswar of Mine Esse aqui Apesar de eu não ter o jogo Eu acho que esses tokens Aqui que tem no Deswar of Mine Esses dois aqui Que é o de água E o de peças É Os dados Normais Aí Os tokens De fogo Também são bonitinhos Pra caramba Eles Não vou estar mostrando Aqui que vocês já devem ter visto Em um box É Tokens de Marcação Ali normal Só um quadradinho Bosta Ali que não faz muita diferença Questão de qualidade E Cara Eu vou te falar Uma coisa Assim Porque muita gente Fala Do preço Do jogo Né Porra Esse jogo Tá caro demais E tal Só que tipo assim Além da Da Alta qualidade De tudo No jogo É A gente E eu não vi ninguém Comentando nada disso Se vocês forem olhar Aí Até mesmo No Ludopedia Esse personagem Aqui Ele é uma expansão Separada Tá Então quer ver Deixa eu pegar A cartinha dele Aqui Esse personagem Ele é uma expansão Separada Então o jogo Aí vem com Expansão Bônus Aí Então esse É o motivo Do jogo Tá Com esse preço Elevado Então esse aí É o mecânico Tá Se vocês olharem No próprio Ludopedia Esse Esse Personagem Era pra vir Uma caixa Separada E ele Tá Então esse é um jogo Que libera a perfeição Tá Eu pra mim Pouca coisa Que eu pontuaria Como negativo No jogo Eu acho que poderia Ter umas 12 cartas De ação Acho que 10 É bem pouco Não sei Acho que poderia Ter umas 12 Ali pra cada personagem Tem pouca coisa Personagem Olha a proporção Dela De tamanho Agora Como é que O cara vai enfrentar Um bicho desse aqui Cara Não tem condição não Ela pisa no cara E já esmaga ele Tipo assim A proporção Da sala Dá até pra gente Entender Porque ali Talvez não é O tamanho real Porque se a gente For olhar O tamanho real Daquela sala Ali A rainha Como é que vai passar Naquele corredor Ali Então Ali Talvez é só Como se fosse Uma maquete Do lugar Então talvez Isso aqui é muito Maior do que parece Mas Dos personagens Eu achei que a proporção Poderia ser Um pouco Que é bem exagerado O tamanho Ela pisa E já esmaga o cara Que equipamento Que vai evitar Que ele seja esmagado Não tem Então só isso Que eu achei Um pouco estranho Tá Do 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 tamanho Das miniaturas Mas nada que vá Prejudicar o gameplay As miniaturas São lindas As miniaturas Mais tops Tá entre as mais tops Que eu já vi Tá Bem top mesmo E É isso aí Espero que com isso Que eu tenha Falado e abordado No jogo Tenha pelo menos Dado uma coragem Pra galera Investir Eu acho que vale a pena E se tiver Esperando Reduzir o preço Pra poder comprar Minha opinião É que vai aumentar Tá Igual quem esperou Aí pra reduzir O preço do Medinais Pra comprar Se fodeu Porque Pra comprar Ele agora Tá mais de mil Conto Então é isso aí Espero ter Ajudado A galera E bom jogo Falou Uhul Tchau 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 Tchau